Tropinha, tamo aqui, mano. Tamo com esse espacinho aqui, ó. Mano, pra moto baixa é suave, tá ligado? Já moto alta é um pouquinho embaçado aqui pra mandar uns graus, mano. O pessoal tá no lazer deles ali, pinando uns pipa. E nós tá com esse pedacinho aqui tentando mandar alguma coisa, tropa. Vamos ver se é pelo menos um quartinho, né? De ter nove. Ó o escape como ficou. Aqui é o seguinte. Primeira, joga a segunda e corta. Ó, até saiu, viu? Viu lá, né? Tem que ser assim, rapaziada. Sobe de primeira, joga a segunda e aí manda o cortão. Vamos ver se saiu, outro. Tá vendo? Quando a barra já tá no final da rua. Tem que ser sendo rápida. Mas ainda se é um pouquinho ainda, tá vendo? Um pouquinho ainda se é ainda. Ó. Já era. Alô? Aqui se é mandando de D, ó. Minhas mãos já estão cansadas, filho. Pesão da poxa, mano. Mas e aí? O escape. O escape ficou de dron também, hein? Ó o escape, mano. Tá maluco. Ó a adrenalina, ó. Tá vendo? Estremando um pouquinho. Vambora. Deixa o like aí, mané. Se inscreve no canal. Tá acima, troca. Ó, raladinho de novo. Toma. Puxou, cortou e raspou. Literalmente. Mandou? Talvez você não tá pinha só, né? Ah não, tá sendo dois. De primeira, de segunda. Já era. Ó. Moleque. O pobre tá desacostumado mesmo, troca. Ó as mãos, mano. Doendo pra caramba, acredita? Nossa, mano. Ficava amanhã todo dia no rodone. E não acontecia isso, mano. Não sei se é a moto, se... Se é o Paulo que tá desacostumado, tá ligado? Pode ir, parceiro. Nossa senhora, na mão do Paulo. Se mandar um diamilhão aqui, atravessa aquele matagal lá. De dron? Mano, o freio tá começando a ficar como? Ó, 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 se liga, ó. Primeira, segunda, cortou. Aí deixa eu vir. Faz assim, ó. Porra. Sua era. Eita, porra. Perdi o controle. Toda, toda essa povinha, de retrovisor. Tá, vambora. Não vou não. Vai lá. Vai lá, caralho. Já gravei, né? O baga rapaziada aqui do grau. Dá um salve aí, rapaziada. Salve, salve. O que você me diz do pico aqui dos caras? Não, só arrastou os picos. Qual o nível de risco? E eu não tô nem... Eu não tô nem falando de cair de moto. O que você me diz do pico aqui dos caras? Tá aqui, já você tá encostando aí pra dar uns graus também. A cara do pai. Salve, tio. Ô, vem cá. Lá vem ele. Todo giroflex. Cusão, o seguinte, parça, ó. Você vai mandar um RL. Vai vir boladão no RL. Vai mostrar logo... Tá. Confia, toca aí. Já era, vai lá. Vai lá. Vai lá, vou ficar aqui esperando. Tá vendo assim, ó. Balaçando, né? Aí, tô com o esquema monstro pra você ver um peidante. Acompanha. Acompanha. Fica aí, fica aí. Você vai ver um peidante tão maneiro. Tá peidado. Não, tá vindo ali, ó. Acompanha, mané. Acompanha. Acompanha. Tá bom, cara, véi. Chatice da porra. O que que cê me diz? O que que cê me diz disso? O que que cê me diz disso? Rapaz. Pegou? Pegou. Você vai ter que cortar esse vídeo pra cá. Você vai ter que cortar esse vídeo pra cá. Morreu, morreu, né? Morreu, morreu, né? Aê, Paulo, tá dando salve no Marcelo aí? Tô. Dá um salve nos moleque aqui, né? Viado, nem volta. Nem volta, cuzão. Morreu aqui. Nem volta. Morreu aqui, viado. Tem que ficar aqui. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Ó, meu jaco, como tá aqui jogado. Tá com a marcha agora, rapaziada. Fechou. Mano, se os caras tivessem esperando nóis aqui, hã? Boquita, moleque. Mano, os moleque subiu já, fi. Eu tô com a pacacão aqui. Tá amadíssima. Ó, pai. Ó, bora, filho. É, louco. Come a tua conta, filho. Vambora. Pera, o que é assim? O que? Sei lá o que era, velho. Oxe, eu vou ficar. Eu liguei pros moleque, cara. Liguei pro Bituco pra avisar. Ô, eu tô vindo assim, ó. Mano, é, meu boné, velho. Pariu, R$300,00, velho. Esse cara não achou, ó. Tá abrindo o grau, senhor, olhando pra cara do polícia, pode. É, você também tá lá, mano. Nós, 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 do polícia, polícia. Tá abrindo o moné, ó, caralho. Tá abrindo o moné, ó, caralho, caralho, caralho. Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Tá abrindo o meu carro, caralho, caralho. Tá abrindo o meu carro, caralho. Correu lá e esqueci. Não vou correr na vizinha do meu carro. Ó, caralho. Não se desculpa, caralho, caralho. Dá um dinheiro, um patinho, não. Não se desculpa, caralho, caralho. Olha, vai se desculpar de novo ali, rapaz. Olha a viatura ali, dá de novo ali. Pega, pega assim. Pega, pega assim. Vai pegar os moleque aqui. Olha os moleque tanguando ali, ó. Nossa, vai pegar eles mesmo, ó. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Acredita? É isso que eu falo pra vocês, não recomendo isso, tá ligado? Eu corro por quê? Nós tava dando uns graus lá, mano A rua querendo mais fechada, tá ligado? Só que aí os caras colocam como participação de evento lá, não sei o quê Isso é essa multa, três contos, rapaziada Eu não quero tomar três contos, mano Olha a vinha aí atrás aí, hein Ah, porra, moleque, tá cá Caralho, bicho, eu não tô parando não, mano Caralho, bicho, 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 bicho